O conselheiro do rei, Arsénio, está a ver todo este discurso entre ti, o rei e o pássaro. E está a começar a ficar um pouco invejoso, porque é suposto ele ser o homem inteligente do reino, o conselheiro mais próximo do rei. Então aproxima-se e diz, ok, então se tu e este pássaro são tão inteligentes, que tal descobrires a adivinha dos preços da fruta? E o rei diz, sim, isso é algo que nós nunca conseguimos descobrir. Os preços da fruta, Arsénio diz-lhes, adivinha dos preços da fruta? E então o Arsénio diz, bom, queremos saber quanto custa a nossa fruta, esquecemos-nos de registar quanto é que ela custa quando vamos ao mercado, mas sabemos quanto gastámos no total e sabemos quanta fruta comprámos. Sabemos que na semana passada, quando fomos ao mercado da fruta, comprámos dois. dois quilos de maçãs, comprámos dois quilos de maçãs e um quilo de bananas. Um quilo de bananas. De bananas. E o custo total dessa vez foi três euros. Então, foi três euros. Três euros o custo total. E quando fomos na vez anterior a essa, quando fomos na vez anterior a essa, comprámos seis quilos de bananas. Desculpem, seis quilos de maçãs. Devo dizer, seis quilos de maçãs. E três quilos? Três quilos de bananas. Bananas. E o custo total dessa vez foi de 15 euros. Então, qual é o custo das maçãs e das bananas? Tu olhas para o pássaro, o pássaro olha para ti, o pássaro sussurra ao ouvido do rei e o rei diz, bom, o pássaro diz que temos que começar por definir algumas incógnitas para podermos expressar isto algebricamente. Então, tu vais fazer isso. O que queremos descobrir é o custo das maçãs e o custo das bananas por quilograma. Vamos definir algumas incógnitas. Então, seja m igual ao custo das maçãs por quilo. E seja b igual ao custo das bananas. Bananas. Bananas por quilo. Então, como podemos interpretar esta primeira informação aqui? Dois quilos de maçãs e um de bananas custam três euros. Então, quanto é que vão custar as maçãs? Bom, vão custar dois quilos. vezes o custo por quilo, vezes m, que será o custo total das maçãs neste cenário. E qual é o custo total das bananas? Bom, é um quilo vezes o custo por quilo. Então, apenas teremos b, que é o custo total das bananas, porque sabemos que comprámos um quilo. Portanto, o custo total das maçãs e das bananas será 2m mais b e sabemos qual é esse custo total. É três euros. Agora, vamos fazer a mesma coisa, mas para a ida anterior ao mercado. Seis quilos de maçãs, o custo total será seis quilos vezes m euros por quilo. E o custo total das bananas será? Bom, comprámos três quilos de bananas, o custo por quilo é b. Por isso, o custo total das maçãs e das bananas neste cenário será igual a 15. Será igual a 15 euros. Então, vamos pensar sobre como podemos resolver isto. Podemos usar a eliminação. Podemos usar a substituição. O que quisermos. Também podemos fazê-lo graficamente. Vamos primeiro tentar com a eliminação. Então, a primeira coisa que quero fazer é eliminar. Digamos que quero eliminar a variável m aqui. Tenho aqui 2m, tenho aqui 6m. Por isso, se multiplicar toda esta equação a branco por menos 3, este 2m ficaria menos 6m. E, depois, assim, poderia cancelar com aquele. Deixem-me fazer isso. Deixem-me multiplicar toda esta equação. Toda esta equação por menos 3 vezes menos 3. Então, menos 3 vezes 2m é menos 6m. Menos 3 vezes b é menos 3b. E, depois, menos 3 vezes 3 é menos 9. É menos 9. E, agora, podemos, essencialmente, adicionar as duas equações. Ou seja, adicionar o lado esquerdo desta equação ao lado esquerdo daquela. E o lado direito desta equação ao lado direito daquela. Estamos, essencialmente, a adicionar a mesma coisa a ambos os lados da equação. Porque sabemos que isto é igual àquilo. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer. No lado esquerdo, 6m e menos 6m cancelam-se. Mas há outra coisa interessante a acontecer. O 3b e o menos 3b também se cancelam. Portanto, ficamos apenas com 0 no lado esquerdo. E, no lado direito, o que temos? 15 menos 9 é igual a 6. Então, ficamos com esta afirmação estranha. Todas as nossas incógnitas desapareceram. E ficamos com esta afirmação estranha, sem sentido, que 0 é igual a 6, o que sabemos que, definitivamente, não é o caso. Então, o que é que se passa aqui? O que está a acontecer? E, depois, tu dizes. O que está a acontecer? E olhas para o pássaro, porque o pássaro parece ser a pessoa mais sábia na sala, ou melhor, o vertebrado mais sábio na sala. Então, o pássaro sussurra ao ouvido do rei e o rei diz. Bom, ele diz que não existe solução e deverias, pelo menos, desenhar o gráfico para vermos porquê. E tu dizes. Bom, o pássaro parece saber do que está a falar. Então, deixem-me tentar representar graficamente estas duas equações e ver o que está a acontecer. E, então, o que tu fazes é pegar em cada uma das equações e tu gostas, quando estás a representá-las graficamente, tu gostas de as colocar na forma de equação reduzida da reta, com declive e ordenada na origem. E, então, tu fazes isso e dizes. Bom, deixem-me resolver ambas em ordem a b. Então, se quiseres resolver a primeira equação em ordem a b, apenas subtrais 2m de ambos os lados. Se subtraíres 2m em ambos os lados desta primeira equação, obtens b é igual a menos 2m mais 3. Agora, resolve esta segunda equação em ordem a b. A primeira coisa que poderás querer fazer é subtrair 6m a ambos os lados. Então, vais obter... vais obter... Vou fazer aqui. Deixem-me fazer aqui. Deverás obter 3b. 3b é igual a menos 6m mais 15. E, depois, podes dividir ambos os lados por 3. Obtens b é igual a menos 2m mais 5. Então, a segunda equação... Deixem-me reverter para aquele outro tom de verde. É b é igual a menos 2m mais 5. E ainda não fizemos a representação gráfica, mas já vemos algo interessante aqui. Ambas têm exatamente o mesmo declive quando as escrevemos nesta forma, mas têm ordenadas na origem diferentes. Vamos representá-las graficamente para ver o que está a acontecer. Então, deixem-me obter... desenhar alguns eixos aqui. Vamos chamar aquele eixo b e depois este poderá ser o meu eixo m. E esta primeira equação tem uma ordenada na origem de 3. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5... O primeiro tem uma ordenada na origem igual a 3 e tem declive igual a menos 2. Então, vais para a direita 1 e vais para baixo 2. Vais para a direita 1 e vais para baixo 2. E a reta vai parecer-se com isto. Estou a tentar desenhar o meu melhor para ficar direito. Então, parece-se algo como isto. E vou agora desenhar aqui esta verde. Nesta verde, a nossa ordenada na origem é 5. Então, é precisamente aqui. Mas temos exatamente o mesmo declive. O declive é menos 2. Parece algo como... algo como... algo como isto aqui. E agora, vês imediatamente que o pássaro estava correto. Não existe solução porque estas duas restrições representam ou podem ser representadas por retas que não se interceptam. Retas que não se interceptam. Não se interceptam. Elas não se interceptam e então o pássaro estava correto. Não existe solução. Não existe x e y ou m e b que possam fazer com que esta declaração seja verdadeira. Que façam com que 0 seja igual a 6. Não é possível. Não existe qualquer sobreposição entre estas duas coisas. E desta forma, faz-se luz no teu cérebro. Tu percebes que o arsénio te está a tentar passar a perna. E dizes... Arsénio, deste-me uma informação inconsistente. Isto é um sistema de equações inconsistente. Inconsistente que é a palavra que algumas vezes é usada para referir um sistema impossível que não tem soluções. Onde as retas não se interceptam. E como tal, a informação está incorreta. E podemos assumir que ou estás a mentir, o que é possível, ou houve engano nos registros dos dados das idas ao mercado. Ou talvez os preços das maçãs e bananas tenham mudado entre as duas visitas ao mercado. Ao que o pássaro sussurra ao ouvido do rei e diz Oh, este personagem não é assim tão mau nestes assuntos de álgebra. E aí Obrigado.